Amanhã A distância consegue fazer Eu de ti, meu amor, esquecer Nesse beijo te juro, querida Que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida E se algo restar, eu te entrego também Me espere, sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre teu Então serei Que outro beijo te darei Nesse beijo te juro, querida Que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida E se algo restar, eu te entrego também Me espere, sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre teu Então serei E pra sempre, sempre teu Então serei E pra sempre, sempre teu Então serei Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais A sua ingratidão feriu meu coração Tarde demais Tarde demais Tarde demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero Eu acreditei Com todas as forças do meu coração Tarde demais Tarde demais Tarde demais Você jurou um amor eterno Eu fora e você volta agora Tarde demais Tarde demais, tarde demais Não fique à minha espera Aquele amor já era Que não volta mais Tarde demais, tarde demais A sua ingratidão, velho, meu coração É tardes demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero eu acreditei Com todas as forças do meu coração Sem pensar em traição A você me entreguei Agora eu vejo quanto fui errado Pois fui enganado e passado pra trás O seu novo amor também lhe deu um fora E você volta agora Tarde demais Tarde demais, tarde demais Não fique à minha espera Aquele amor já era E não volta mais Tarde demais, tarde demais A sua ingratidão, velho, meu coração É tardes demais Tarde demais, tarde demais Não fique à minha espera Aquele amor já era E não volta mais Tarde demais Tarde demais, tarde demais Lágrimas caindo, mas estou sorrindo pra ninguém notar Estou chorando porque meu amor vai me abandonar Saibas, meu amor, que tamanha dor não vou suportar Fiques, meu benzinho, que eternamente jurarei te amar Sem o teu amor, sou jardim sem flor, noite sem luar Volta inspiração nesta escuridão, eu só sei chorar Lágrimas caindo, mas estou sorrindo pra ninguém notar Que estou chorando porque meu amor vai me abandonar Saibas, meu amor, que tamanha dor não vou suportar Fiques, meu benzinho, que eternamente jurarei te amar Sem o teu amor, sou jardim sem flor, noite sem luar Volta inspiração nesta escuridão, eu só sei chorar La, 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 la Não adianta querer fingir Com outro rapaz querer sair Seu coração irá chorar agora Pois quem você adora está ficando aqui Seu coração irá chorar agora Pois quem você adora está ficando aqui Se você pensa ser capaz De mim desnovar com esse rapaz Dance com ele sem parar Até o baile terminar Talvez na próxima canção O povo vai pedir pra te levar E de mãos dadas vai sair Olhando seu estote olhar Não adianta querer fingir Com outro rapaz querer sair Seu coração irá chorar agora Pois quem você adora está ficando aqui Seu coração irá chorar agora Pois quem você adora está ficando aqui Não adianta querer fingir Com outro rapaz Seu coração irá chorar agora Pois quem você adora está ficando aqui Seu coração irá chorar agora Pois quem você adora está ficando aqui Seu coração irá chorar agora Seu coração irá chorar agora Seu coração irá chorar agora Porque quem você adora está ficando aqui Seu coração irá chorar agora Seu coração irá chorar agora A CIDADE NO BRASIL O Senhor brigou comigo, me deixou na solidão Como é ruim brigas de amor, como dói meu coração Se eu soubesse onde ela foi, eu iria procurar Ajoelhado a seus pés, pedia pros meus erros ela perdoar Só Deus sabe o que estou sentindo, com a falta do teu beijo Meu amorzinho se estás me ouvindo Vem depressa matar meu desejo Meu amor brigou comigo, me deixou na solidão Como é ruim brigas de amor, como dói meu coração Se eu soubesse onde ela foi, eu iria procurar Ajoelhado a seus pés, pedia pros meus erros ela perdoar Só Deus sabe o que estou sentindo, com a falta do teu beijo Meu amorzinho se estás me ouvindo, vem depressa matar meu desejo 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 Pra todos sempre vou esperar por você Passo o inverno, tenho o verão sem você E é a dona do meu coração A flor que você sorrindo me deu, eu guardei Está inteirinha e não secou, só porque Ela é igualzinha ao meu grande amor Guardo no meu coração aquele beijo que você me deu O beijo era de amor, puro como aquela flor O beijo era de amor, puro como aquela flor Pra todos sempre vou esperar por você Passo o inverno, tenho o verão sem você E é a dona do meu coração A flor que você sorrindo me deu, eu guardei Está inteirinha e não secou, só porque Ela é igualzinha ao meu grande amor Guardo no meu coração aquele beijo que você me deu, meu bem O beijo era de amor, puro como aquela flor O beijo era de amor, puro como aquela flor O beijo era de amor, puro como aquela flor O beijo era de amor, puro como aquela flor O beijo era de amor, puro como aquela flor Se o destino separar-te de mim Se o destino separar-te de mim Nunca mais eu hei de amar outro alguém Minha vida será sempre O martírio sem ninguém A ternura que contigo senti Noutros braços eu jamais sentirei Meus carinhos e meus beijos Só a ti meu amor eu darei Sem teu amor Sem teu amor eu sou como a noite Triste sem ter no ar Sem teu carinho Sou ave sem ninho Que vive no mundo a vagar Sem teu carinho Música Sem teu amor eu sou como a noite triste sem ter no ar Sem teu carinho sou ave sem ninho que vive no mundo a vagar Se o destino separar-te de mim nunca mais eu hei de amar outro alguém Minha vida será sempre um martírio sem ninguém A ternura que contigo senti Noutros braços eu jamais sentirei Meus carinhos e meus beijos Só a ti meu amor eu darei Só a ti meu amor eu darei Música De hoje em diante vou repetir Tudo que eu falava e você gostava de ouvir Se parei nos tempos Nem eu sei porquê Mas te amo tanto Como antes pode crer Xalalalalala Não deixo mais você chorar Xalalalalala É tempo de sorrir Xalalalalala Já não vou me esquecer Não vou me esquecer jamais Volto a dizer tudo que me faz feliz Agora eu sei Agora eu sei que posso te fazer sorrir Repetindo tudo que você gostava de ouvir Nas minhas canções você não falta mais O amor é bonito estando em paz Xalalalalala Xalalalalala Não deixo mais você chorar Xalalalalala É tempo de sorrir Xalalalalala Não, não vou me esquecer jamais Volto a dizer tudo que me faz feliz Xalalalalala Não deixo mais você chorar Xalalalalala Xalalalalala De tanto esperar em vão Acosto em meu coração sem você Agora eu já vivo em paz Pensei Pensei que não tivesse fim Aquele amor que havia em mim por você Eu não choro nunca mais Vou viver como eu queria Sem pensar em me prender Acho muito cedo ainda Pra sofrer Vou viver como eu queria Sem pensar em me prender Acho muito cedo ainda Pra sofrer De tanto esperar em vão Acosto em meu coração sem você Agora eu já vivo em paz Agora eu já vivo em paz Pensei que não tivesse fim Pensei que não tivesse fim Aquele amor que havia em mim por você Eu não choro nunca mais Vou viver como eu queria Sem pensar em me prender Acho muito cedo ainda Pra sofrer Vou viver como eu queria Sem pensar em me prender Acho muito cedo ainda Pra sofrer Vou viver como eu queria Sem pensar em me prender Acho muito cedo ainda 365 dias Um ano mais de vida As vezes eu reclamo injustamente Injusta eu sou com a vida Tenho o meu lar Tenho quem amar Eu tenho obrigação de agradecer A Deus por eu viver Eu tenho obrigação de agradecer Adeus por eu viver E viva, viva Viva, viva Viva, viva Meus amigos E viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva O meu filho Viva, viva 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 Viva, viva, viva É tempo de amor e os que me amam, eu vou abraçar E com aqueles que um dia errei, eu vou me desculpar E entre abraços, sem ódio, sem rancor Erguer meus braços e agradecer, o inventor do amor Erguer meus braços e agradecer, o inventor do amor E viva, 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 viva o nosso amor E viva, 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 viva Viva, 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 quem sabe perdoar E viva, 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 Não sei como aconteceu Eu saí do seu caminho E agora estou sozinho Eu fiz tudo sem pensar Queira me perdoar E eu vou lhe prometer Nunca mais farei o mesmo Sinto falta dos seus beijos Eu fiz tudo sem pensar Sem pensar Um dia lhe deixei Sem pensar Eu fiz você sofrer Sou um homem que hoje entende Que errando é que se aprende Não sei como um dia eu pude lhe deixar Nunca mais farei o mesmo Só voltar é meu desejo Compreenda Eu fiz tudo sem pensar Não sei como um dia eu pude lhe deixar Não sei como um dia eu pude lhe deixar Muito bom Eu fiz tudo sem pensar Sem pensar, um dia lhe deixei Sem pensar, eu fiz você sofrer Sou um homem que hoje entende Que errando é que se aprende Não sei com um dia eu pude lhe deixar Nunca mais farei o mesmo Só voltar é meu desejo Compreenda, eu fiz tudo sem pensar Eu fiz tudo sem pensar Hoje pergunto a mim mesmo Quem sou eu, onde estou, por esse estranho deserto eu vou Ando por caminhos que só vão Feitos pra mim, tudo uma ilusão Corro e busco encontrar meu eu Entre um passado que já morreu Tudo que de errado um dia eu fiz Quero esquecer Ser feliz e viver Recordar minha juventude Só do que foi bom Minha vida pede mais amor Que em vez de escuro uma viva cor Quero nascer novamente assim Voltar pra vida Voltar pra mim Ah, que vontade de amar Caminhando ao lado do amor Por caminhos diferentes Acordando num futuro Sem os erros do presente Sua imagem dissolvida Sua imagem dissolvida Um amor bem diferente Mudaria minha vida Mudaria minha vida Mudaria minha vida Ah, que vontade de amar Caminhando ao lado do amor Por caminhando ao lado do amor Por caminhos diferentes E Acordando num futuro Sem os erros do presente Sua imagem dissolvida Um amor bem diferente Mudaria minha vida 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 Me se lembre Tenho fé no amanhã Teu amor eu quero Eu pensei que você não tem saudade Mas meu bem, eu preciso de carinho Vivo tão sozinho Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Decidi não mais deixar Que a vida nos separe Eu não vivo sem você Não me deixe nunca mais Já notei, esse amor não tem mais jeito Sem você sou tão infeliz Não sei viver direito, baby Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei pensando em você Decidi não mais deixar E a vida nos separei E a vida nos separei E a vida nos separei Eu não vivo sem você Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Eu quero ver Minha gente, eu quero ver Um povo todo pelos seus caminhos se encontrar Eu quero ver Minha gente, eu quero ver Você e eu e toda a nossa gente se abraçar Eu quero te abraçar Eu quero ver Minha gente, eu quero ver Passando na calçada a ter crianças a brincar Eu quero ver Minha gente, eu quero ver Nos campos e cidades alegria quero encontrar Eu quero encontrar Não quero ver Eu não quero ver O choro atrás dos rastros que você deixar O conflito dominar As novas gerações O desamor e a tristeza em tantos corações Só o amor gostam Por favor plante uma flor Pra florir nosso país Quem que espalha mais Não verá jamais Irmão feliz Só o amor gostam bribe Por favor plante uma flor Pra florir nosso país Quem que espalha mais Não verá jamais Irmão feliz Só o amor constrói Salva-vos-mãe 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 Já está tudo certo Nós ficamos amigos E vamos terminar Dividimos a culpa Prometemos que nunca Um do outro irá falar Cada um pro seu lado Já está tudo certo A gente terminou Nossos bens divididos Eu lhe deixo a saudade E levo o nosso amor Já está tudo certo Um amor perfeito Eu levo também E eu deixo a certeza Nenhum de nós dois Será de ninguém O tempo vai passar A gente vai tentar Encontrar outro bem Mas eu tenho certeza Que nenhum de nós dois Será de ninguém Mas eu tenho certeza E nenhum de nós dois Será de ninguém Será de ninguém Para o seu lado Já está tudo certo A gente terminou A gente terminou A gente terminou Nenhum de nós dois Será de ninguém Será de ninguém O tempo vai passar A gente vai tentar A gente vai tentar Encontrar outro bem Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Que nenhum de nós dois Será de ninguém Por que você brigou comigo O meu amor Pois o motivo Você nem me explicou Fui ao seu encontro Nem me olhou E para mim E para mim O rosto virou Será que você Guarda rancor E quem foi Seu grande amor Escuta, meu bem Escuta, meu bem Não quero imaginar Logo quem eu amo Foi me desprezar Por que você brigou Digo comigo 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 Meu amor Pois o motivo Você nem me explicou Fui ao seu encontro Fui ao seu encontro Nem me olhou Nem me olhou E para mim O rosto virou O rosto virou Será que você Guarda rancor E quem foi E quem foi Seu grande amor Escuta, meu bem Não quero imaginar Não quero imaginar Logo quem eu amo Foi me desprezar Logo quem eu amo Foi me desprezar